Música Ai essas cordas de aço Que estivemos com o braço Do violão Que os dedos meus acaricia Ai esse bojo perfeito Que trago junto No peito Só você violão Compreende por que Perdi toda alegria E no entanto meu filho Pode crer eu adivinho Aquela mulher Até hoje está nos esperando Solte o seu som da madeira Eu, você e a companheira À madrugada Iremos pra casa Cantando Ai essas cordas de aço Estivemos com o braço No violão Que os dedos meus acaricia Ai esse bojo perfeito Que trago junto No peito Só você violão Compreende por que E toda alegria Eu, você e a companheira